Trilhos de trem automatizados percorrendo todo o Nether, conectando todos os membros Heróis podem surgir de origens improváveis E amizades rompidas podem gerar rivalidades sombrias Quando o mundo está em perigo, o destino pede que pessoas ordinárias tenham atitudes extraordinárias Mas resta uma dúvida Será o suficiente para salvar o mundo? Isso é tão legal! O nível de engenharia que deve ter sido preciso para fazer isso Trilhos de trem automatizados percorrendo todo o Nether, conectando todos os membros da Ordem É impressionante! Graças a esses trilhos chegaremos rapidinho Se não conseguirmos reunir a Ordem, a Tormenta de Wither vai devorar tudo Vamos achar a Eligard, conseguir a ajuda dela e salvar o mundo Tomara que sim! Temos uma chance melhor com a ajuda... Ah... Jesse! Ai, ai, ai! Os carrinhos! Que bom! Mais Gasts! Faz alguma coisa com o Gasts! Ok, pensa rápido, Jesse O que eu escolho? Ok, tudo pronto para continuar Hora de ir, parceiro! Vamos nessa! Ativando os trígios elétricos agora! Nunca duvidei de você nem por um segundo, mas... Isso foi incrível! Acho que temos chance de chegar até a Eligard, afinal Olha! A placa tá ali! Redstoneia! Redstoneia, aí vamos nós! Você vai conhecer alguns dos maiores construtores de Redstone do mundo Uau! Quem iria imaginar que um dia eu iria visitar Redstoneia A capital da engenharia da Eligard Incrível! Você acha que a Eligard vai querer... Sabe... Nos ajudar? A renta é? Ai... A gente permanece em uma conversa Agora vai aprender a ir com ela M Tisch Feliz Toc Verspod Mes Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, infelizmente isso é impossível. Você ouviu o anúncio? Ela vai ficar isolada até completar sua próxima grande invenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ganhei pó de um cara estranho. Legal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aproveite as vacas dançantes Só fica longe daquele moleque ali, beleza? Ele nunca teve uma ideia original na vida. Você estava conversando bastante com aquele seu amigo disco. O que ele falou sobre mim, hein? Essa ideia foi sua? Tipo, 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 porque ele meio que disse que você rouba ideias. Sempre? Aquele... 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 Parece... Parece... Vários ingredientes diferentes por aqui. Aquele... 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 O... Aquele... Aquele... O que eu faço? Aquele... Certo. Eu vou fazer tudo sozinho, então. Vamos, vamos, vamos. Vencedora, vencedora. Vencent... Perdedora? Ahn! Teste nº 6451. Outra falha. Agora, vocês três Sua amiga, ela apaga com frequência? Isso vai ser um evento regular? Eu não Sinto muito, eu estava tão empolgada E eu estou sempre andando por aí, perdida nos meus pensamentos brilhantes Eu podia ter tropeçado em você e chacoalhado o cérebro Eligarde, na verdade temos problemas muito maiores para resolver Só que estamos aqui para pedir sua ajuda Tem uma tormenta de Wither gigante atacando o mundo inteiro Uma o que de Wither? Que conversa é essa? Quem mandou vocês? O Gabriel mandou a gente Olha, vocês parecem ser duas pessoas adoráveis, com tendência a desmaiar Mas eu simplesmente não posso dedicar o meu cérebro a isso Estou no meio do meu maior projeto até hoje Um bloco poderoso, capaz de alterar a realidade Eu já vi um desses antes É um bloco de comando Espera, espera, espera Como você sabe o que é um bloco de comando? Eu já vi um desses bem de perto Ele era do Ivor Ele fez uma coisa terrível com ele O mundo precisa da Ordem da Pedra Foi por isso que nós viemos Desculpe estragar o seu circuito, mas a Ordem não está mais junta, na verdade Nós meio que nos separamos Na verdade foi por isso que viemos aqui O amuleto do Gabriel Sim, ele me deu o amuleto para eu poder achar a ordem Esse problema da tormenta de Wither foi criado por um bloco de comando, certo? Então um bloco de comando pode ser a forma perfeita de derrotá-la E talvez... Você pode me ajudar a fazer um? Dessa vez vai funcionar, eu estou sentindo Bem aqui, no meu cérebro Você é o gênio, Eligard Vamos começar Fantástico Fantástico Ok, ok, excelente, ótimo. Isso é tão empolgante, terrivelmente empolgante. Ele já tinha chegado tão longe antes? Não, nunca. Está desestabilizando? Ah, não! Delicate, vamos! Precisamos de... Precisamos chegar até o portal. Aqui! Por aqui! Cassie! 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 Ok, estamos quase lá! Bom, isso é certamente impressionante. Uau! Quem vem lá? Jesse? É você? Lucas! Você construiu tudo isso? Bom, foi. Eu pensei que era uma boa fortificar isso aqui, sabe? Legal! Rápido, vamos! Não vão acreditar quem apareceu enquanto estavam fora. Petra! E aí, pessoal, tudo certo? Que bom que você está bem, Petra. É, também curti bastante isso. E é muito bom te ver, Jesse. Lá no abrigo do Gabriel. Foi bem tenso. Nossa, que alívio te ver. Que bom que você está bem. Você me tirou das garras daquela tormenta de Wither e eu corri e corri em busca do templo. Se você não tivesse me salvado... Bom, eu te devo tudo, Jesse. O Gabriel também escapou. O Gabriel também escapou. Você viu? É difícil lembrar, mas a tormenta de Wither não deixou quase nada pra trás. Tudo. Todo mundo. Se foi. Ela pegou até o Gabriel. Eu não acreditaria que nada fosse capaz de derrotar o Gabriel se não tivesse visto. Isso. Isso é terrível. Nossa. Nem me lembro da última vez que vi este lugar. Alguém pode me explicar o que ele está fazendo aqui? Estou com um palpite. Vocês não gostam um do outro? Certo. Eu esqueci de falar. O Axel teve uma... Aventurazinha enquanto vocês estavam fora. Uma aventura pra buscar ele? Você sabia sobre isso? Olha, espera só um segundo enquanto eu vou descobrir o que aconteceu. Muito agradecida. Então, quem você é, hein? E por que trouxe a Rainha dos Nerds com você? Essa é a Jessie. A minha melhor amiga. Pode confiar. Ei. A Ellie Gat é legal. E ela vai ajudar a parar a tormenta de Wither. A Ellie? Legal. Peraí, peraí. Era sério? Nossa. Essa... Eu fiquei cansado de esperar. Então decidi recrutar o Magnus sozinho. Foi uma aventura muito louca. Mas deu tudo certo no fim. E agora eu sou o rei da Vila Cabum. Vila Cabum. É o nome do reino do Magnus. Eu tive que ganhar dele num campeonato maluco e... É uma longa história. Você tinha que ter estado lá. Resumindo. Batalha épica de explosões e caos. Manobras de ação desafiando a morte. E pirotecnia. Badabim. Badabum. Agora o seu amigo aí é o governante supremo do meu reino. Sabe como é. Bom, por essa eu não esperava. Não sei bem o que você quis dizer. Mas tenho certeza de que não gostei. É, respeito o cara. Ah, você vai defender o Magnus. Quanta... Doçura. É, ele vai me defender. Porque eu sou fantástico e super legal. Axel, essa briga não é sua. Fica de fora. Mas... Sua amiga tem razão. Eu posso me defender sozinho. É, pessoal. Será que a gente pode se concentrar no problema maior? A gente tem uma tormenta de Wither faminta. Transformando o mundo inteiro em jantar. Foi terrível. Ela apareceu do nada e... Destruiu... Tudo. Ficou com medinho, Ellie. Não deu pra acabar com ela pensando? Você não estava lá, Magnus. Eu estou falando sério. Essa coisa é diferente de tudo que eu já vi. Por quê? Porque ela nunca entrou em uma das suas oficinozinhas. Dá pra vocês pararem de brigar? Eita! Nossa. A Jessie tem razão. Precisamos achar um jeito de parar essa coisa. Bom, eu não sei se vocês já tiveram tempo de vasculhar essas ruínas. Mas não tem praticamente nada aqui. Seria preciso uma montanha de dinamite pra matar essa coisa. Odeio dizer isso, mas você tem razão. Podemos começar a criar dinamite, então? Acho que não temos tempo pra isso. Se pelo menos o Soren estivesse aqui, ele poderia ter alguma coisa pra usarmos. Ah, Ellie. De novo, não. Existe alguma coisa mais forte que dinamite? O Soren tinha um tipo de super dinamite. Mais forte e mais explosiva do que qualquer coisa no mundo. A formide bomba. Sim, sim, sim. Eu já ouvi falar muito da F-bomba. Bom, a formide bomba parece perfeita. Temos que ir atrás dela. Agora! Bom, tenho um probleminha com isso. Não sabemos onde o Soren está. Mas você nos achou. Sabe onde ele está? Nosso mapa pode localizá-lo. A menos que esteja no Nether ou no Fim. Mas vale a pena tentar. Aposto que consigo achá-lo. Estou muito curiosa pra ver. Eu nunca vi o mapa ligado antes. Beleza. Tem a sua luz. A minha luz. Essa é nova. Ele está ali. A fortaleza do Soren ficava no meio das montanhas. Depois que a Ordem se separou, foi pra lá que ele foi pra continuar fazendo suas experiências. Olha, ele me convidou pra ir lá algumas vezes. Mas sempre pareceu meio... Bizarro, né? Sempre pareceu meio bizarro. Então vamos parar de perder tempo aqui e vamos buscar uma super dinamite. Eita! Azul? Azul? É o Ivor! O Ivor está indo atrás do Soren. Precisamos ir. Não é muito longe. Eu acho que dá pra chegar lá a pé. Maravilha. Vamos descansar e sair assim que amanhecer. Evitar essa coisa de noite e monstros e todo o resto. Se você tivesse visto aquele monstro, não diria isso. Temos que ir agora. É! Não quero que a tormenta de Wither nos alcance. Nós temos que ir agora. Tá bom, pessoal. Vamos nessa. E aí? Ainda não tivemos uma chance de conversar de verdade. Ah? Oi. Falaram que você salvou a sua amiga ali dessa tal tormenta de Wither. Você é bem forte, hein? Só tô dando o meu máximo pra manter todo mundo em segurança. Humildade? Legal. Isso é bom. Qual é o esquema do teu amigo, Axel? Não sei dizer se ele é incrível ou meio bobalhão. Ele é um pouquinho, ah, pateta, saca? É igual um cachorrinho. Você não sabe se dá vontade de abraçar ou de ir embora. O Axel é um dos meus melhores amigos. Ele me faz rir e sempre defende os amigos dele. Interessante. Muito interessante. Então por que não acertou o plano dele de ir me buscar? Achei que era preciso inteligência pra enfrentar a tormenta de Wither. Inteligência é igual a Eligard. Pois é. Eu já ouvi muito isso. Vou tentar não ficar muito magoado. Enfim, fica de olho aberto. É... Pessoal? Eu disse que ela ia nos alcançar. Ai, nossa. Você não estava brincando. Não. De novo, não. Podemos esclarecer tudo mais tarde. Vamos. Temos que sair daqui. De novo, não. De novo, não. O castelo do Sorin é logo ali. Nós vamos conseguir. Vamos. Estou ficando bem cansada dessa tormenta de Wither. Concordo. O castelo do Sorin deve ser logo ali. Vamos. Vamos. O Sorin realmente morava aqui? Tão longe de... Todo mundo. Encantador, não é? Ahahah. Ahahah. Pois é. E eu realmente não gostei dessas colunas. Ah, qual é? Está tudo bem. Olha. É só... Não cair, tá bom? Ah... É fundo. É muito, muito fundo. Aguenta aí. Tô indo. Ah, não. Tem Enderman ali. Foi uma... Queda maior do que eu imaginava. Enderman. São muitos. Eu não achava que eles formavam grupos tão grandes. Pois é. Parece uma festa de Enderman. Eu ouvi sua voz e resolvi descer pra ajudar. Valeu por voltar, Lucas. De verdade. De verdade. Não. Ah... Ah! Ah! Não! Rubens, pula! Fui bem! Ah, fica quieta. É só uma construção qualquer. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, olha só... Magnus, se um artista pintasse o interior da sua mente, ele teria quadros impressionantes de paisagens desérticas. Já chega. Eu vou embora. Mais uma vez, sou eu quem vai ter que resolver tudo. Vou achar essa super dinamite sozinha. Ah, não, não, não. Você não vai me dar as costas assim. Já chega. Eu vou embora. Viu? Eu estou indo embora também. Super dinamite. Aí vou eu. É difícil ver o copo meio cheio quando eles ficam derrubando o copo. Implicar parece ser o lance deles. Vamos torcer para eles se resolverem e... Pensarem nas coisas importantes. O que vamos fazer agora? Para onde nós vamos? Vamos descobrir. Petra, você está bem? Desculpa. Eu não quis te deixar preocupada. É que eu tenho uma coisa para discutir com você em particular. Vamos nos separar. Eu me sinto mal por largar o resto do pessoal, mas eu queria falar sobre isso só com você. Aí, seja o que for, eu confio em você. Pode me contar. Obrigada por ser tão compreensiva. Você me salvou da tormenta de Wither. Mas eu acho que não consegui escapar a tempo. O quê? O que é isso? O que aconteceu com seu braço? Você sabe o que é Wither? O Wither? Ah, claro, nós fomos... Não, Jessie. Só o Wither, ou doença de Wither, talvez. Ih, eu estou achando que ela vai continuar piorando. Bom, vamos voltar e contar para o pessoal. Podemos conseguir ajuda. Você não pode contar isso para ninguém. Creeper! Segura minha mão, eu te puxo. Ah! Ah! Jesse, eu não consegui. Desculpa. Jesse? Não se preocupa. Eu estou bem. Ok. Eu vou dar um jeito. Tenha cuidado. Eu vou achar um jeito de descer aí. Eu não consegui. Tchau, tchau. 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 Pode estar em qualquer lugar. Tenha cuidado. Pode sumir o tempo que quiser, sua Cosma. Não vai a lugar nenhum. Fim da linha, Ivor. Não vamos deixar você escapar. Essa aqui é pra você, sua besta arrogante. Não tenho tempo pra isso. Tchau, 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 tchau. E vocês? Esse desfile de desfile de inúteis balbuciantes não vai acabar nunca? O que aconteceu? Nós achamos o Ivor e pegamos ele. A Jessie pegou no caso. Falso. Vocês não pegaram ninguém. Uma pergunta. Vocês já viram os efeitos de uma poção da lentidão em área? Que... O Magnus e a Helicad acham que podem me impedir, que podem destruir a tormenta de Wither, mas estão errados. E isso vai lhes custar a vida. E isso vai lhes custar a vida. Dizem que...